Abertura Abertura 45 60 60 61 61 63 65 não dá mais um guerre moca não dá mais um guerreiros não dá uma coisa não dá uma effort não dá um 2016 o mundo acabou Então, a um homem que se enfrase, não é o raro positivo, porque a vida estressa. O bros s'envole, mas as cicatrizes estresse. Se me esquecer, não se frapper sobre os e eus mes fracos. Mas sores de jovens do seu cérebro, eu morro em 10 anos. Eu morro em 10 anos, eu morro em 10 anos. Eu apressei os com que eu morro em 12 anos que eu morro em 12 anos. Eu morro em 4 anos, eu morro em 11 anos. Eu morro em 11 anos com os ricos, eu morro em 11 anos. Eu morro em 11 anos, mas mou mais eu morro em 11 anos. Eu morro em 11 anos, eu morro em 11 anos da crise de tabuleira. Como me levanto é venu, não sabia o que eu m'attendo Mas eu posso evitar que não tinha que eu me senti Par o sol, como princípio da lenta O meu pequeno é que eu acho que eu me mandei Sou-me em uma reposição, a vida se criou Quero sentir que eu fosse um alôme Você sente um alôme Com que você me manda um alôme Você está que a quem? Seja um alíquista só Lá de lá, você sente o que eu Você sente o que eu sou, para o meu alôme Você não é o que eu sou para um alôme Você não é o meu alôme Deixa-me dar umando e foco, se me RMV que eu te convido. Deixa-me dar umanço e vou te ver com você. Na minha sauna, tempera por ti se praga. Diz uma sauna, tudo o tempo de fantasia. Eu, deixa-me dar umanço e quer você entrar? Abom! Começaram! Deixa-me dar umanço e eu te ver com você. Deixa-me dar umanço e eu te vejo com você. A CIDADE NO BRASIL